Salve nerds galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece, aquele quadro de todo sábado onde a gente revisita os arcos passados de One Piece E hoje nós vamos falar de Skypiea, nós vamos falar de um dos arcos mais interessantes da história de One Piece Por diversas razões, a filosofia religiosa que existe aqui, a gente tem também aí diversas descobertas novas, diversas informações interessantes sobre o mundo de One Piece E cara, também o vilão sensacional que eu acho que dispensa aqui em apresentações, acho que todo mundo conhece o vilão desse arco né Enfim, sem mais enrolações, vamos embora pro vídeo, vamos começar falando primeiramente então sobre os chapéus de palha e o Barba Negra Porque o Barba Negra depois que a jangada dele, o navio jangada é destruído no processo lá, do Geyser e tal Ele acaba falando que dá pra eles encontrarem os chapéus de palha de novo, se eles continuarem seguindo na grande linha Ou seja, ele conhece o caminho, a trajetória pelo menos, pra poder ter acesso ao céu Dá pra fazer essa relação Bem interessante, porque nesse momento eu não sabia né, quando eu era mais novo, nesse momento aqui eu não, tipo, caguei e andei pra essa história toda Mas é bem interessante ver ele mencionando o fato de ter um caminho secundário né Que é realçado mais pra frente, porque os chapéus de palha, eles acabam então, depois de ser propelados, vai para as nuvens Eles acabam descobrindo que dá pra navegar por ali e tal Tem umas criaturas marinhas ali, que são adaptadas pra região mais alta, pra região do céu né Elas que são meio infladas, parecem uns balões e tal E acontece que eles também são atacados né, por pelo menos uma parte ali do povo do céu Que no caso é o Wiper E cara, ele já chega chutando bundas né, ele bate no Rufi, no Zoro, no Sanji Ele já chega atacando pressão, ele quase destruiu os Mugwaras sozinho Né, já começa assim, já é os perigos de Skype né, pois é Só que, acaba que ele é interrompido, no caso, pelo Gunfall Que depois a gente descobre aquele lance de ele ser deus e tal E acontece que o Gunfall, ele tá ali como mercenário Ele protege, vai, os potenciais clientes dele Pra oferecer os serviços depois É um cara muito inteligente, isso não dá pra negar E ele consegue afastar ali o Wiper, ele realmente vai embora E acontece que ele acaba explicando um pouco sobre aquela região e tal Ele fala ali sobre a questão dele ser um mercenário e papapá E ele também fala de que existia um outro caminho Pro chapéu de palha chegarem, que a gente viu lá com barba negra né, brevemente Só que o outro caminho é assim, ele é mais longo, é mais perigoso O barco vai chegar no caminho, na parte final do caminho, que seria Skype Só que parte da tripulação pode acabar morrendo no processo né, pelo menos metade da população Da tripulação vai acabar morrendo Ou você pode apostar nesse Geyser aí, que ou todo mundo sobrevive Eles chegam no céu, que foi o que aconteceu com o chapéu de palha Ou então o barco quebra, todo mundo cai de uma altura alta e morre E fim da história Ô louco né Só o barba negra e a tripulação dele que sobreviveram a princípio Então essa explosão aí que a gente já viu anteriormente Bem interessante Qual caminho você acha melhor? Comenta aí nos comentários Enfim, acontece então que eles são brevemente apresentados a essa região E o Gunfall se oferece ali depois pra, vai Dá mais uma amostra grátis Vai pro chapéu de palha sobre a proteção que ele pode oferecer Enfim, eles acabam avançando mais um pouco aí nessa região E eles acabam descobrindo algumas coisas interessantes Como o povo dali, que tem umas asinhas né, nas costas Que são bem bizarros ali e tal E acontece que eles também descobrem ali os discadores Pois é, os discadores eles são provavelmente a coisa mais importante que aparece aqui Em questão de utilidade Porque esses discadores ou conchas, como queiram chamar Eles são, ou discos também, serve Eles são conchas especiais Que só tem nessas regiões do céu E cada concha faz uma coisa diferente né Tem tipos ali de conchas e cada tipo faz uma coisa diferente Existem conchas que geram propulsão para veículos Que são utilizados para veículos Tem conchas que geram calor ou até fogo E aí você pode usar essa concha pra fazer fogo, comida e tal Esquentar comida né E por aí vai Então você percebe que tem muita utilidade Essas conchas aí O Usopp e a Nami eles pegam essas conchas Para melhorar o seu arsenal E isso é muito interessante Principalmente no arco que vem a seguir No mega arco que vem a seguir Que é Water 7 Mas ok Acontece então Que Descoberto vai um pouco sobre a cultura local Eles também descobrem que a terra ali em cima É um tanto escassa E aqui eles não chamam de terra Eles chamam de Varf Se eu não estou enganado Eu nunca sei falar esse negócio Eu nunca soube falar até hoje Como é que se diz corretamente o nome Mas enfim Esse Varf é estranho É É É o jeito como eles chamam a terra Ali no céu E que existe muito pouco Nas nuvens Não é possível você plantar Então a comida Fica um tanto escassa Mas Na terra Que existe ali Em quantidade pequena Você pode fazer plantio Então Essa terra Ela é bastante disputada E existe um povo Que são os Xandanianos Eles estão ali Vai roubando Vai a terra Do pessoal de Skyper Também ocorre uma treta paralela Ali com o Chapé de Palha Porque eles acabam Se envolvendo numa treta ali Porque eles não tem o dinheiro local Para pagar um pedágio Que é o Exalt Se eu não estou enganado E isso acaba gerando uma treta ali Entre eles E a força de segurança local E também Obviamente Isso acaba levando eles de frente Com o Enel Também Mas isso aí é papo Para depois Uma coisa que eu quero Chamar a atenção aqui Nesse momento É um flashback Que nós temos Durante a aventura Que é sobre O povo de Shandaya Os Xandanianos Eles são o povo Que o Noland Encontrou no passado E a gente tem Um flashback Dessa história Do Noland Ou seja A gente tem acesso Aqui a história A uma parte Da história passada De One Piece O que é raridade Vamos combinar E acontece Que a gente vê O que realmente Aconteceu Entre a galera De Shandaya E o Noland Por que essa galera Está no céu O que aconteceu Com essa galera Para eles chegarem Em cima Aí a gente tem Um baita de um arco Ali falando sobre O Noland E o Calgara Que é um nativo De Shandaya E a gente acaba Descobrindo ali Que ele é muito poderoso Esses caras são muito Fortes para a geração Deles E tipo assim Rola ali Algumas tretas Algumas picuinhas Entre os povos Até por questões Culturais diferentes E tal O Noland Ele é um botânico E tem muita coisa ali Que o povo considera Bruxaria Que para ele é normal Porque ele estuda as plantas Né E ele acaba mudando Um pouco também O jeito de pensar Da cultura local Ele acaba impactando Bastante a cultura local Só que por causa De uma treta Ele acaba tendo que sair Tendo que Ir embora Né Da região Depois quando a treta Quando eles são Tecnicamente inocentados O Noland já está longe Ele já azarpou Mas ele promete Voltar no futuro Para revisitar esse povo Que é o que ele faz Inclusive Que leva a morte dele Só que enquanto Ele não volta Aconteceu um problema Que um daqueles Geysers gigantes Que a gente vê Próximo de Jaya Ele Um Geyser desse Apareceu Embaixo Embaixo da ilha De Shandaya O que fez com que Parte da ilha Fosse arrancado Literalmente Do chão E voasse Junto com o Geyser Para onde seria Skyper Tá ligado E ali já tinha um povo Que vivia nas nuvens No caso E esse povo Das nuvens Ele O deus da época Acabou querendo Conquistar Essa terra nova Esse pedaço De Shandaya O que levou A morte De muitos Shandayanos Inclusive Ao Calgara Que lutou com honra Para defender As terras E o povo dele Mas no fim das contas Eles perderam E foram exilados Eles foram afastados Da terra Do Varf Vamos dizer assim E agora Para sobreviver Eles precisam Roubar ali Punhados de terra Literalmente Eles roubam Punhados de terra Para poder ter Algum tipo de plantio Algum tipo de sobrevivência Ali E o povo Foi sobrevivendo Desse jeito Até chegar No Viper Que é um descendente Direto do Calgara Inclusive E também A gente tem aí Uma treta Que acaba ocorrendo Que o Viper Ele quer Chegar no sino dourado Que era do povo De Shandaya E acontece Que ele quer Tocar esse sino Em homenagem A tradição Ali Do Calgara E tal E a gente Acaba descobrindo Que tem muitos tesouros Nessa região Aí Já que Essa parte De Shandaya Tinha uma cidade dourada Como se fosse O El Dorado É uma referência Direta Inclusive O El Dorado E acontece Que Para chegar lá Eles tem que passar Pelo Enel Por Deus E os seus sacerdotes E mano Aqui Dá uma confusão Miserável O Going Mary É extremamente prejudicado Ele já vem sendo Prejudicado Desde os arcos passados Mas em Skype Especificamente O Going Mary É trucidado Cara Na moral O barco fica destruído E a gente acaba descobrindo Aqui também Um pouco Sobre os Clabalthermen Que só vão ser Devidamente explicados Se eu não me engano No arco seguinte Que é onde aparece O Frank Se eu não tenho enganado E acontece Que aqui A gente vê Ali o Clabalthermen Momentaneamente Consertando O Going Mary Bem interessante O Sof Tomou o maior susto Da vida dele É um dos maiores Pelo menos Onde ele vê ali Um cara bizarro Mexendo no barco Enfim E a gente não tem Muitas informações Ainda sobre Esses Clabalthermen Mas é interessante De ver que Existem espíritos De embarcações E já tinha Aqui nesse arco De Skype Também Bom A gente também tem Aí então Os sacerdotes Do Enel Que é o Satori Shuri O Gedatsu E o On E cara Cada um deles Tem maneiras Muito peculiares E legais De usarem Seus poderes Vale ressaltar Que o Satori É o primeiro cara Que aparece Com o Haki Da observação Que aqui é chamado De Mantra Também E é muito poderoso A gente também tem Outros personagens Que usam o Mantra Por assim dizer Só que A gente não vê Assim Muito Os outros personagens Usando tanto Tá ligado Mas ele é o que Realmente Vai Realmente usa De fato O rápido observação Na hora do vamos ver E é muito apelão Tá ligado É muito apelão mesmo A gente também tem Os outros personagens Como O Shuri Que ele tem um pássaro Que tem um Que cospe fogo Por causa de Uma daquelas conchas Ele tem uma concha Dessa na lança Dele também Que faz ele mandar Ataques de fogo Com ela É bem interessante Esse cara É bem interessante Ele tem uma luta Bem maneira Com o Gunfall Também A gente também Tem um cara Muito peculiar Que é o Gedaxu Que ele acaba Tendo uns trejeitos Muito esquisitos Ali Ele esquece as coisas Ele revira os olhos Ele tem uns trejeitos Muito bizarro ali Ele chama muita atenção Por isso E ele acaba Sendo derrotado Pelo Chopper E cara É bem engraçado Que esse cara Ele sobre Ele Vamos dizer assim Ele está bem Vamos dizer No final Skypie Ele tem disso Ele e o Enel Pelo menos Eles se dão muito bem No final Nós temos também O On Que ele é com certeza O cara mais perigoso Desses sacerdotes Tanto que O caminho dele Ali das provações Ele tem 0% De chance de sobrevivência Mas Ele enfrenta logo O Zoro E ele tem uma característica Bem legal Que a arma dele Tem uma concha Que gera nuvem de ferro É uma nuvem muito especial Que raramente se vê Em One Piece Até onde eu sei Só existe esse cara Com essa concha E acontece que Essa concha Permite que ele use Ele consegue usar ela Como se fosse uma espada E ele consegue aumentar O alcance dessa nuvem Para fazer uma espécie De chicote Ele transforma a espada dele Em uma arma de longo alcance Poderosíssima E muito apelona Ele é muito apelão Mas o Zoro consegue Desviar de alguns golpes dele Que ele inclusive Usa o Rato da Observação Para atacar os inimigos E o Zoro teve muita dificuldade Para esquivar os ataques dele Mas o Zoro Acaba ali Momentaneamente Prendendo sobre o Mantra Também Nessa história toda E o Rufi também Alguns personagens Acabam aí Aprendendo Um pouco Sobre o Rato da Observação Mesmo que de maneira De maneira Vai Leve Mas eles conseguem Usar ali um pouquinho E também É claro Vamos mencionar aqui O maior vilão De Skype Que é o Enel Mano Esse cara É insano Ele tem um Rato Ele tem um Ele tem um poder De Logia Do Raio Do Relâmpago E ele ainda tem O Rato da Observação É extremamente poderoso Ele está com o Terror E Skype Ele tem potencial De destruir toda a Skype Como ele demonstra Ali no final do arco Embora tem que Fazer um auxílio E tal De alguns materiais Mas ele consegue Destruir se ele quisesse Ele poderia fazer Quando ele bem quisesse Só que ele está usando Os recursos E o status De Deus Que aqui no caso É uma figura política Não é uma figura De verdade Enfim Esotérica Para justamente Ter ali Condições De Completar O grande plano dele Que é ir para O verdadeiro Varf Segundo ele Ali existe O verdadeiro Varf Que é a Lua Pois é Ele tem o sonho De ir para a Lua E ele cria uma embarcação Inclusive É criada uma embarcação Para ele ter Esse objetivo Alcançado Que é o Arc Maxi Que é um barco Bem legal Me lembra um pouco Da Arca de Noé Ali e tal É bem interessante De ver essa parada E assim Ele dá muito Mas muito trabalho Porque ele Além de ser um Logia Ele tem uma das Logias Que eu considero Mais poderosas Porque o cara É Eletricidade Tá ligado É eletricidade É muito apelão Em vários aspectos Ele só perde Para um cara Você toma pressão Aliás ele perde Para dois caras Né Porque além Do chapéu de palha Ruf Nós temos também O Wiper E o Wiper Ele consegue Derrotar o Enel Eu não estou nem zoando Ele consegue derrotar o Enel Em um momento da história Ele usa um disco Ali Uma concha De rejeição Que gera um impacto Gigantesco E esse impacto Faz o Enel Sofrer de uma parada Cardíaca Ele matou o cara Literalmente Ele derrubou o cara Tá ligado Só que o Enel Ele recupera Seus poderes de Akumonomi Ali Porque ele tinha perdido O Wiper Ele tem Ele tem um equipamento Ali Ele tem vários equipamentos Na verdade Mas um equipamento Que ele tem É um Ele tem um Cyanide Com ele Tá ligado Então ele consegue Parar o Enel Ali De usar os poderes Dele momentaneamente E usa esse disco De rejeição Que faz o Enel Ter uma parada Cardíaca Só que com o poder Elétrico dele Ele consegue Se dar um Um choque Desfibrilador No próprio coração E ressuscitar Mano Foi muito louco Muito louco Esse momento Na boa E claro Nós temos aí O Ruffy Que consegue fazer Toda essa parada Tem uma luta Muito irada Com o Enel Vale mencionar A filosofia Por trás Do Enel E do Ruffy Porque o Enel Se considera Um Deus E a gente já viu Depois Vários episódios Mais pra frente De One Piece Que os D Carregam Eles são ali Vamos dizer assim Os inimigos naturais De Deus Então essa galera Que tem D Com o Ruffy Eles são Inimigos naturais De Deus Na filosofia De One Piece E o Enel Se considera Um Deus E o poder De Borracha Do Ruffy Cautera o do Enel Então tem toda Essa relação legal Que eles fizeram Toda essa filosofia Ao que viria Ser mais pra frente O significado Dos D A gente ainda não tem Toda a informação Completa Mas a gente já tem Essa parada De eles serem Inimigos de Deus Como foi apresentado Na obra Bem interessante Bem interessante mesmo E no final Nós temos aí O Chapé de Palha Indo embora Carregando tesouros E tal A Nico Robinho Descobriu que tem Um poneglyph Lá onde existe Uma nova arma Ancestral A gente viu Lá em Arabasta Que o Crocodile Queria A Como é que fala A Pluton Se eu não estou enganado E o A Nico Robinho Descobre aqui Que existe a Poseidon Pois é E a gente ainda Não sabe direito O que significa Essas paradas aí Mas Já fica aqui Já registrado E também é registrado Aqui que o Gold Roger Passou por Skype Então o cara Realmente passou Por todo lugar A história dele Realmente é verídica O cara andou por todos os mares Né Durante a vida dele Inclusive nos céus Ele andou onde foi necessário Sinistro Muito irado Gold Roger é sinistro E ele tem muito conhecimento Sobre os poneglyphos O que faz a Nico Robinho Imaginar que ele sabia Da história Do passado da humanidade Ele sabia o que aconteceu Naquela história Antiga lá Do século perdido E tal Muito interessante De ver Esse lado também E pra minha surpresa Enquanto os chapéus de palha Vão embora Carregando tesouros E conchas Né Com vários superpoderes O Enel Me aparece No final da história O barco dele Ainda está funcionando Ele usa o barco dele Pra voar Ele consegue Usar a eletricidade Vai da Da kumanomi dele Pra gerar E gerar eletricidade Na embarcação E fazer ela voar Através de umas hélices Que tem ali Na embarcação E ele se dirige Para a lua Ou seja O vilão conseguiu O que ele queria No fim das contas Ele queria recurso Pra completar A embarcação dele Lembrando que Esse ouro Que tem na embarcação Que ele usa Pra conduzir eletricidade É o ouro de Shandaya Né Daquela cidade dourada Ele foi pegando ali O ouro Pra poder Agregar nessa embarcação dele E ele consegue Atingir os objetivos dele Cara É o vilão Que atingiu os objetivos Eu Olha Sacanagem Esse vilão é brabo Esse vilão é brabo Ele atingiu O que ele queria E a gente Também vê a continuação Dessa história Do Enel Em histórias de capa Eu vou fazer um vídeo Durante a semana Explicando essa parada aí Ou terça ou quinta-feira Deve ter alguma coisa aí Relacionada Tá bom Mas É bem interessante De ver que O Enel Foi um vilão Em One Piece Que conseguiu atingir Todo o objetivo Que ele queria Muito irado Muito irado mesmo Enfim Foi aqui que termina Então Esse arco De Skyper Eu não vou finalizar O mega arco De Skyper Aqui Eu vou mencionar Um filler Que tem Pós Skyper Que é o arco Da G8 Que acontece Algumas coisas Interessantes ali Que eu acho Que vale a pena Mencionar Não é muita coisa Não Mas vale Mencionar Aqui também Enfim Espero que vocês Tenham gostado Comentem aí Os comentários São de vocês Se inscrevam Compartilhem Taverna do Bacon Link na descrição Eu vou ficando por aqui Valeu nerds Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma